Repetindo, oito, um, três, quatro, dois, oito, meia, oito, sete, quatro. Bota a pegadinha, bota o nome, bota o apelido, bota o Leriá como é, os conhecidos, pelo lugar de 100, sou amigo desses conhecidos. Pegadinha de hoje é o Sintel Jorge. Ele é dono de uma oficina, oficina São Jorge. O apelido dele é Furunco. A perra começou a furunco. E ele não gosta muito de cuidar do carro, velho. Eu vou ligar dizendo que eu tenho, não, Fusca não, eu vou ligar dizendo que eu tenho um fio de 147, né? Tá com aquela parte da frente enferrujada. Se o fio tiver 147, com a parte da frente enferrujada não serve mais pra nada, né? E quem indicou foi o Flávio. O cabra botou aqui, o Flávio é amigo desse Jorge, dono da oficina. O apelido dele é Furunco. Vamos ver aqui como é que vai ser o Leriá. O resto eu vou desenrolando. Bota um bocado de detalhe, o cabra botou aqui. Olha, ele tá chamando. É o Jorge, da oficina. O apelido dele é Furunco. Foi o Flávio que mandou. E o Flávio é amigo dele e tudo ajeita o carro lá. Não tô no nome do pessoal. Menino, não vou ler nesse carro aí agora não. A oficina, seu Jorge, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o seu Jorge. É ele mesmo. Ô, seu Jorge, tudo bem? Tudo bom. Rapaz, aqui quem tava falando é Petrônio. Sim. É o seguinte, é porque eu tô com problema aqui no carro. Eu tava querendo ver se dava pra levar pra ir, não sabe? Sim. Quem foi que lhe indicou a minha oficina? Rapaz, seu Jorge, foi o Flávio. Tá lembrado do Flávio? Ah, sei, sim. Ele me indicou o que ele disse. Faz muito tempo que faz serviço aí, né, com você? Faz ele, a família dele, todo mundo faz serviço aqui comigo. Foi, ele me indicou, rapaz. Aí eu tava querendo levar o meu carro pra ir. Aí eu queria ver se um tempo que o senhor tivesse pra... Ver se dava pra gente desenrolar, sabe? Tá certo. E qual é o seu carro? É, templo, é? Não, é um Fiat 147. Mas vi, rapaz. Mas dá pra desenrolar. Não, tá certo. Eu, eu, eu... Eu vou vir aqui porque... É, é, é... Ele tá só com problema e tudo. Rapaz, é porque você não tá lembrado de mim, ó, Jorge. Sim, qual, qual... Qual é o problema do seu carro? É porque... Não, eu tô dizendo. É porque eu queria... É porque você não tá lembrado de mim, rapaz. Você, você não é... Natural lá do Arco Verde, né? É, sim. Rapaz, é porque eu tô lembrado de você, homem. Não, é porque... Você não é irmão. Porque às vezes eu tenho muitos clientes, assim. E eu, às vezes eu esqueço, não sabe? Eu sei. Rapaz, você não é, né? Primo do Bajoca, do Zé Bicu, do pessoal de, de Arco Verde, né? Sou, sim. Ah, rapaz, tá vendo aí? Ô, milho, eu tô lembrado de você. Hum. Eu, eu... Eu faço isso pra muita gente aqui, não sabe? Eu sou filho de Zé Velo. Sei. Você tá lembrado? Tô, sim. Ali, irmão do Carminha, o pessoal ali. Rapaz, aí eu, eu, eu queria ver se dá pra gente, é, com essa... Rapaz, é porque, é, ele tá com problema o carro, tá com problema assim na frente, aquela suspensão, depois que eu bati, ficou com problema na frente, aí tá tudo em ferro, Jardim. Você deu uma batidinha nele, foi? Foi. Rapaz, será que dá pra, pra resolver alguma coisa, hein, Jorge? É, rapaz, mas, é, vai dar, vai dar um pouco de problema, porque esses carros velhos, pra gente encontrar peça, vai ser meio difícil, não sabe? Ah, rapaz, eu sei, é porque é por isso que o pessoal, quase nenhuma pessoa assim, tem como fazer, né? É, rapaz. Rapaz, rapaz, é porque tu não tá lembrado de mim, não, rapaz. Eu, eu, eu fui uma vez aí, com, com, com o Flávio, você não tá lembrado, não. Eu... Rapaz, eu não tô lembrado de você, não. Rapaz, é porque, eu, eu, eu queria até, eu tô ligando também, até palidizando, um negócio aí, eu, 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 não, não sei se você tá sabendo, né? Sei. Eu digo? Digo. É porque eu fico até meiazinho, cabulado, porque faz muito tempo que a gente não se fala e os primos da gente é, 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 tudo amigo assim, tudo, aí eu, eu, não sei se eu digo, né? Mas pode dizer. Não sei, faz quanto tempo já que cê tá, cê tá, tá com essa oficina aí, hein, Jorge? Rapaz, já tá com dez anos, viu? Eu sei, né? Rapaz, então cê sabe, então cê sabe. Rapaz, é porque o pessoal tá, assim, meio, meio, cabreiro assim, por causa dos preços das coisas, aí, rapaz, eu, cê, cê sabe, né? Mas diga, o que eu vou ver se eu sei. Não, porque é o seguinte, o pessoal, ah, cê não sabe, não. Não, mas pode falar, que eu, se eu lembrar, eu lhe digo. Não, rapaz, mas eu não, eu acho que eu, eu acho que, você não sabe, não. Eu, eu não sei, eu acho que eu não vou dizer, não. Mas diga, rapaz, eu, eu tô ocupado aqui, eu não posso perder tempo com assim, não. Não, rapaz, sabe o que é? Sim. Você, né, eu digo mesmo. Pode dizer. Você não é o furunco, né? Que furunco, seu porra? Furunco tá no r**** da sua mãe. Furunco? Filha da p****. Furunco? Caralho, que furunco já se famo, você sabe onde é, né? Furunco? Olha, eu não vou mais dizer mais nada, não, porque furunco já se famo o r**** da sua mãe. Cava safado. Furunco? Filha da p****. Furunco? Olha, eu vou desligar essa merda. Furunco? Olha, tu pega a frente desse teu carro, véi. Tu soca ele no c****. Tu passa um pouquinho de graxa pra ver se ele entra melhor, seu porra. Ei, peraí, rapaz, furunco? Furunco é o c**** da mãe, seu filha da p****. Rapaz, será que é pompeiro? Que caba vem cargueiro da molecha dos cachorros? Essa aí, pega a, viu? Não, não é porco não, filho, não agradeço. Rapaz, vamos ligar logo pra ver se pega ele, ele. O bicho ainda tá, rapaz, o Flávio passou essa daí. Flávio, o homem tá doido, viu, Flávio? O homem tá virado num p****, tá com isso aí? Vai tá chamando aí. Ó, oficina, São Jorge, boa tarde. Jorge, a ligação caiu aqui. Caiu foi meu c**** de sua boca, seu filha da p****. Que isso, furunco? Furunco é o c**** da mãe. Furunco? Olha, eu quero saber onde é que você tá, seu filho de c****. Que eu quero arrebentar tua, tua, tua cara, seu cachorro. Rapaz, eu tô aqui em Recife, rapaz. Eu só queria saber o ponto que eu deixei essa m**** todinha aqui, eu ia ir agora. Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Eu ia arrebentar sua cara. Que isso, rapaz, respeite a polícia, rapaz. Caramba safado. Olha, eu tenho mais o que fazer, eu não tenho, eu não, eu tenho o que fazer, eu não posso tá ouvindo m**** dos outros, não. Rapaz, mas pelo menos vem aqui pra gente conversar, então eu vou aí, rapaz. Rapaz, eu só queria saber onde é que você tá, que eu ia pegar o macaco. Esse macaco levanta a cara e isso é todo no seu c****, seu filho de uma égua. Que isso, peraí, furunco. Seu filha da c****, eu quero saber, foi o Falcone que deu esse telefone pra você. Esse seu furunco é aquele, aquele que tem o olhinho, é? Seu desgraçado. Olha, eu tenho mais o que fazer, eu não tô aqui pra ficar escutando merda, não. Furunco? Olha, você sabe onde é que tá o furunco? Hum. No c**** de sua mãe, seu desgraçado. Furunco? Furunco é meu c**** e não ligue mais pra canal, filha da c****. Rapaz, também o cabra não deu o apelido de furunco. Será que pega? Rapaz, vocês botam o telefone com o apelido, com tudo direitinho, o leriado sabe o que eu fazer? Bota os telefones do Flávio, aí eu fui arrudeando o cabra, deu bem direitinho. Rapaz, agora eu só fico assim porque... Se eu só ligo de novo, rapaz. Liga, 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 liga. Bora ligar ali, gente. Já são cinco e cinquenta aí, um ladrão de bota do seu pai é um. O bicho ainda tá caro, o bicho tá pegando no ar. Acaba velho pra dar... Olha aí, bruto só os pés de a burra. Olha aí, tá caro velho. A pavista tá pegando, rapaz. Alô? Alô, Jorge? Você de novo, rapaz? Eu tenho o que fazer, rapaz. Eu não posso estar aqui com... Só atendendo o telefone de um cabra safado de sua marca, não. Não, rapaz, pera aí. Eu tenho o dinheiro pra fazer um serviço. Se você ganhar dinheiro, você fica me esculambando, rapaz. Mas, rapaz, você vem com um negócio de putaria pra cima de mim, rapaz. Ei, pera aí, furunco. Furunco é uma p**** que pariu, fila da p****. Ei, pera aí, rapaz. Nós ainda somos primo. Eu sou primo de um cabra safado da sua laia, seu safado. Vai te lascar. Ai, lego, rapaz. Ô cabra repou, pera. Não ligo mais não, senão. Flávio, Flávio, liga aí, rapaz. Flávio, olha aí, isso, lascando, viu, mano? Rapaz, o Flávio, é fuleira. Conceite os carros lá com a família. Tá escutando. O Flávio tá escutando. Dentro do carro, rapaz. Vindo essa fuleira aqui, olha aí. Ei, se foi o coado.